acertar os mais fácil e, ok, aí já o Otávio ano passado ganhou a medalha os outros não fizeram essa prova é... pra ganhar é... medalha eu acho que ele deixou nos de 5 pontos e não fez a maioria dois só acho que é ele não fez então ele não perdeu os pontos ou seja cada termo da sequência é um algarismo obtido da seguinte forma a partir do terceiro termo o último algarismo é o produto dos termos precedentes ou seja o último algarismo do termo precedente o último algarismo do termo precedente é 6 vezes 3 vezes 2 é o último algarismo de 6 vezes 3 vezes 2 olha o que é 2 vezes 3 vezes 6? 2 vezes 3 6 vezes 6 56 então eu não entendi o que é 3 vezes 6? não, é dos dois termos precedentes seguinte eu tava interpretando o que que esse problema tá dizendo ó sequência é assim vou explicar como é que ela funciona põe 3 termos 2, 3 e 6 o próximo é o produto dos termos precedentes aqui não tá falando mas é dos dois termos precedentes não de todos ó o que é 3 vezes 6? 18 18 então põe só o 8 ali 8 vezes 6? 48 então põe o 8 ali o que que fez 8? 64 então põe 4 ali quando pergunto 2017 você não vai fazer 2017 quanto? você vai achar um padrão que esse padrão vai repetir 4 vezes 8 é quanto? 32 até pra chutar você não pode chutar o 3 né não vai ser um ímpar 4 vezes 2? 8 4 vezes 8 o melhor que eu achar dois números iguais em sequência boa achei um padrão 2 vezes 8? 16 16 ainda não achamos padrão 16 48 48 48 48 48 acho que achamos um padrão 6 vezes 8 é 64 certo? 6 vezes 4 é 32 na hora é 6 8 é 4 agora vai achar um padrão vamos ver onde esse padrão começa 6 quer ver? vou mudar de curva vou ficar mais fácil de eu mostrar começando 6 tem um padrão aí 6 isso aqui tudo forma um padrão vai se repetir concorda? repetir um padrão 1 2 3 4 5 6 números certo? você concorda que esse daqui é o oitavo número? esse daqui aqui vai ser o 8 décimo sexto número? não é o 8 8 mais 6 décimo quarto número? concorda com isso? não está repetindo de 6 em 6? vou dividir 2017 por 6 dividir 2015 eu já tiro esses dois vou dividir 2015 porque já vou tirar os dois certo? 2015 por 6 20 por 6 3 sobra 2 21 por 6 3 sobra 3 25 por 6 5 sobra 5 sobrou 5 sobrou 5 número vamos considerar o seguinte eu vou tirar esses dois e vou chamar esse de sexto e esse décimo segundo certo? concorda? 2015 menos 5 2010 certo? é? 2010 divido 6 2010 divido 6 20 2010 divido 6 veja a posição de 2010 é 6 porque 2010 divido 6 concorda? concorda que a posição de 2010 é 6? deixa eu fazer uma coisa para não precisar economizar para poder economizar espaço 2016 também é 2016 também então deixa eu pôr aqui 2016 2016 26 então a posição de 2015 que é o que eu quero é o 2 entendeu por quê? ó se o resto de divisão por 6 for 1 é aqui resto 2 aqui resto 3 aqui resto 4 aqui resto 5 aqui e o resto 0 aqui não dá um múltiplo de 6 eu tirei eu quero achar o 2015 que eu tirei os dois primeiros você quer achar o 2007 né? mas eu tirei os dois primeiros então interessa o 2015 certo? então é o 2 é o 2 acho que tá vamos ver é o 2 mesmo então veja ó fez a mesma coisa que eu fiz ó desenvolvendo um pouco mais de sequência obtemos isso aqui vemos que o bloco repete regularmente a partir do terceiro termo considerando os dois primeiros termos que são atípicos uma sequência em bloco de 6 que se repete enquanto olha pra você ver já falou encontrar o 2 era um sétimo termo mesmo que encontrar o 2015 da sequência 2015 dividido por 6 dá para ser 335 a gente achou lá resto 5 basta descobrir qual o quinto termo do bloco se repete o que eu fiz ó 1, 2, 3, 5, 2 335 exatamente o jeito que a gente fez a gente fez a gente fez